Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de vídeo-aulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Direct. Nesta playlist eu vou trazer para vocês vídeo-aulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também vídeo-aulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000. Lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área da informática, e-books, vídeo-aulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros, com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura deste vídeo, essas vídeo-aulas são ou vídeo-aulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Director curso completo. É um curso com mais de 72 horas de vídeo-aulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus, bem legais, se vocês quiserem todas as informações, acesse este endereço aqui, porque neste endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com preço promocional e com um monte de bônus, deixo este endereço aqui para vocês. Está legal? Muito bem pessoal, então fiquem agora com mais uma vídeo-aula de Windows Server e Active Director. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo mais uma vídeo-aula deste nosso módulo 10, sobre a administração de discos, volumes e criptografia no Windows Server 2008. Nesta vídeo-aula e na próxima vídeo-aula, nós vamos ver duas ferramentas importantes para manutenção de discos e volumes. Nesta primeira lição, nós vamos ver o conceito de fragmentação. Esse foi um problema sério que se fazia muito presente nas versões mais antigas do Windows, antes da criação do sistema de arquivos NTFS. Ele era um problema que afetava muito discos e volumes formatados com o sistema de arquivo FAT. Aí foi lançado o FAT32, melhorou um pouco, mas o problema praticamente deixou de existir com o lançamento do NTFS. Ainda pode haver um pequeno índice de fragmentação, nós vamos ver o que é fragmentação logo em seguida, em volumes formatados com NTFS, mas muito pouco, nem comparar com o que acontecia na época dos sistemas de arquivos FAT e FAT32, em que devido a fragmentação, os discos, o acesso a disco, o uso do disco, ficava absurdamente lento, e sem desfragmentar o disco era quase impossível continuar usando o Windows. E vamos ver um utilitário gráfico, que é usado para analisar um volume e sugerir se ele precisa ou não ser desfragmentado, e também um comando que pode ser utilizado para fazer a desfragmentação. Muito bem, vamos iniciar então pelo conceito de fragmentação. Essa é uma imagem que a gente encontra, se você colocar no Google, fragmentação de discos no Windows, você encontra muitas imagens. Essa aqui é uma imagem que eu encontrei, não tinha referência a de qual site era, de qual autor, estava no Google Images, mas ela se alienta bem. O que acontece, o que é a tal de fragmentação? O Windows trabalha com um conceito chamado de cluster. O que é um cluster? O cluster é a menor quantidade de espaço em disco que pode ser alocada para gravar dados de um arquivo. Então todos os sistemas de arquivo usados pelo Windows, eles organizam os discos rígidos com uma base em cluster. Eles dividem o disco em cluster, que consiste de um ou mais setores contíguos. Então vamos supor que o cluster de um determinado disco lá é de 8Kbytes. E aí você vai gravar um arquivo de 20Kbytes. O que acontece? O cluster é de 8Kbytes, você precisa de 20, então precisaria de 2,5 clusters, mas ele não pode usar meio cluster. Então na verdade ele vai usar 3 clusters, um pouco mais do que os 20K que ele precisa. E aí tudo bem, não tem problema. Agora imagina um arquivo grande. Você pega lá um arquivo de vários megabytes que precisa lá 4, 5 mil clusters de espaço. O Windows não vai ir. Provavelmente se é um disco que já está sendo utilizado há tempo, ele não vai achar esses 5 mil clusters um do ladinho do outro no disco. O que ele faz? Ele pega o primeiro que está livre, grava ali e aí vai pulando. Ou seja, esse arquivo ele não vai ser gravado em vários clusters que estão um do lado do outro do disco. Ele vai gravando onde ele acha espaço até que ele consiga o número de clusters necessário para gravar o arquivo. Esse fato de os clusters de um mesmo arquivo não estarem juntos no mesmo espaço físico do disco, e sim poderem estar espalhados ao longo do disco, é que é o conceito de fragmentação. No NTFS, pela maneira como o NTFS gerencia os discos, pelo tamanho de cluster padrão bem reduzido, ele conseguiu reduzir muito esse problema da fragmentação. Mas nos sistemas de arquivo FAT e FAT32, esse era um problema grave. Aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, ele salienta esse problema do cluster usando cores. Por exemplo, vamos imaginar esse arquivo que está indicado aqui em amarelo. Os clusters dele, ele tem alguns que até estão contíguos aqui, mas tem pedaços em outras partes do disco. Pega, por exemplo, o rosa também, tem uma parte aqui, mais um, dois clusters aqui, mais alguns clusters aqui. Ou seja, esse fato dos clusters, dos pedaços de um arquivo estarem espalhados pelo disco e não juntinhos, pode tornar a leitura desse arquivo mais lento do que seria se todos os clusters estivessem gravados juntos. E à medida que essa fragmentação vai aumentando, apaga um arquivo, libera cluster, depois vai gravar um outro, ocupa um pouco aqui, um pouco aqui. Essa fragmentação, se ela for aumentando muito, ela pode sim tornar lento o acesso, tanto para a gravação, quanto para a leitura no disco. Por isso que mesmo com o sistema de arquivo NTFS, mesmo nessas versões mais atuais, como Windows Server 2008 e Windows Server 2012, a Microsoft mantém o utilitário para a desfragmentação de discos. Nós vamos ver no exemplo prático mais no final dessa videoaula. E mantém também um comando, o defrag, que pode ser utilizado para desfragmentar discos e volumes. Vamos ver em seguida então as opções do comando defrag, e depois no final eu mostro para vocês um exemplo prático lá no nosso servidor, utilizando o nosso utilitário gráfico para desfragmentação. Vamos então ver as opções do comando defrag. O comando defrag, ele localiza e consolida arquivos que estão fragmentados. Então o que ele faz? Ele vê, ó, esse arquivo aqui tem 200 clusters que estão esparramados pelo disco. Ele tenta pegar esses 200 clusters e colocar eles juntos. Nem que ele tenha que tirar um cluster de outro arquivo, bota para o outro lado, entende? É como fazer um jogo de dominó, um quebra-cabeça. Ele tira um cluster daqui e põe para lá. E vai mexendo até tentar deixar os clusters de cada arquivo juntos para otimizar. O que o comando defrag faz é o mesmo que o utilitário de desfragmentação tenta fazer. Como é que se usa o comando defrag? Você abre um prompt de comando, né? Iniciar todos os programas, acessórios, prompt de comando. Tem que estar logado como administrador para poder executar o comando defrag e suas opções. E digita defrag, volume, é qual dos volumes você quer aplicar o comando defrag, c dois pontos, d dois pontos, c dois pontos. E você tem várias opções. Então vamos ver aqui nessa tabelinha que nós colocamos. O volume especifica a letra da unidade ou o caminho do ponto de montagem do volume a ser desfragmentado ou analisado. Então no nosso exemplo da videoaula anterior, lembra que nós criamos um volume e associamos ele com um ponto de montagem, que é uma pasta em branco, que era o c dois pontos barra dados do usuário. Então se você quer analisar um volume que não tem uma letra associada a ele, você tem que informar o caminho que foi associado a ele. No nosso caso seria c dois pontos barra dados do usuário. Ou se você quer analisar um volume, c dois pontos, d dois pontos, x dois pontos e assim por diante. Se você usar simplesmente defrag menos c, sem especificar um volume, o comando vai tentar desfragmentar todos os volumes do servidor, do computador. O menos a, ele executa somente a análise da fragmentação. Ele analisa o volume e no final ele diz se o volume está ou não fragmentado, se é recomendado ou não fazer a desfragmentação do volume. O menos R executa uma desfragmentação parcial. Ele tenta consolidar somente fragmentos menores que 64 MB. Então, dependendo do tipo de arquivo que você tem gravado, por exemplo, só arquivos grandes, arquivos gráficos, vídeos, etc. Pode ser uma opção. O menos W executa uma desfragmentação completa. Claro que vai demorar bem mais do que a opção menos R. Ele tenta consolidar os fragmentos de todos os arquivos, independentemente do tamanho de cada arquivo. Se tiver um arquivo lá de 200K, que ocupa 7, 8 clusters, e clusters estão espalhados ao longo do disco, ele vai tentar consolidar mesmo sendo um arquivo pequeno. O menos F, ele força a desfragmentação no volume, mesmo quando tem pouco espaço livre no volume. Aí, dependendo do tamanho do volume, da quantidade de arquivos gravados, pode demorar muito tempo. Eu tive já um caso lá de um volume de 1 TB, que estava com 2 MB de espaço, e o administrador não tinha analisado o espaço livre, antes usou essa opção menos F, e fazia 3 dias que estava rodando o comando e não tinha terminado. E, pelo jeito, ia demorar mais alguns dias. Aí, interrompemos o programa, liberamos espaço em outro disco, estendemos o volume para ele ficar com mais espaço livre, desfragmentamos ele, e ainda para otimizar, fizemos um backup, excluímos o volume e restauramos o backup. Aí sim, ficou rodando rapidinho, sem fragmentação nenhuma, e muito otimizado. E temos também a opção menos F, que especifica o modo detalhe, ou seja, à medida que o comando vai executando, ele vai exibindo na tela informações sobre o andamento e uma análise detalhada do que ele está fazendo. E o menos e o barra interrogação, ele exibe simplesmente a tela de ajuda do comando. Então, alguns exemplos que você poderia ter seria defragD, ele simplesmente faz a desfragmentação, tenta, faz a análise e, se necessário, a desfragmentação do volume D. DefragD barra vou igual a mount point, então é uma pasta que estaria associada com o volume, ele usou a opção menos W, que é para executar a desfragmentação completa, e o menos F para forçar a desfragmentação, mesmo havendo pouco espaço livre. Lembrando que essa opção, dependendo da quantidade de dados e arquivos, e do pouco espaço livre, poderá demorar muito tempo. Aqui nós temos um exemplo onde ele vai desfragmentar o volume D, e usou a opção menos A para somente fazer uma análise, e o menos V para exibir informações detalhadas sobre o resultado da análise que ele fez. E temos aqui o defrag, menos C, menos V, como eu não especifiquei volume, mas especifiquei o menos C, ele vai desfragmentar todos os volumes do computador, e o menos V exibindo informações detalhadas. Ok? Nós temos um detalhe importante, que nós temos que verificar, que pode acontecer de um determinado volume estar com problema e ter sido marcado como DIRT, ou seja, sujo. E nesse caso, o comando defrag não consegue executar com sucesso num volume que o sistema operacional, que o Windows Server 2008 tenha marcado como DIRT. Qual é a solução nesse caso? Vamos para a próxima tela. Você não pode desfragmentar volumes que o sistema tenha marcado com o status DIRT, sujos, o que indica que podem estar corrompidos, que podem ter clusters marcados como BAD CLUSTER, como com erro físico. É necessário, nesses casos, executar o comando CHECK DISC, que está com o status DIRT, sujo, antes de desfragmentá-lo. O CHECK DISC, que a gente vai ver na próxima lição, ele vai tentar isolar esses clusters com problema, para tentar tornar operacional novamente o volume. Para saber se um volume está marcado como DIRT, sujo ou não, Então, nós usamos esse comando aqui. FS útil, DIRT, QUERY e a letra que eu quero analisar. Então, por exemplo, se eu quiser saber se o volume C está marcado como DIRT, sujo ou não, eu uso FS útil, DIRT, QUERY e C dois pontos. Então, esse comando, ele nos retorna se o volume está ou não marcado como DIRT. O resultado aqui, C não está marcado como DIRT, então ele pode ser desfragmentado. Outro detalhe para lembrar é que, enquanto o comando DEFRAG estiver analisando e desfragmentando o volume, ele vai exibir só um cursor piscando na tela, a não ser que você tenha utilizado a opção "-V", para que ele exiba informações detalhadas. Quando o comando DEFRAG termina de analisar e desfragmentar os volumes, será daí que ele exibe um relatório de análise, o relatório de desfragmentação ou ambos, e o prompt de comando vai ser fechado. Por padrão, o comando DEFRAG exibe um resumo dos relatórios de análise e desfragmentação, se você não especificar os parâmetros "-A ou "-V". Se usar o "-V", ele exibe um relatório bem mais detalhado. Um detalhe que você deve observar é que você não pode, por exemplo, executar o comando DEFRAG em um volume, e ao mesmo tempo tentar utilizar o utilitário gráfico nesse volume. Ou usa o comando ou usa o utilitário gráfico. Se você estiver usando o comando e tentar utilizar o utilitário gráfico, ele vai dar erro, vai dizer que não pode, e vice e versa. Outro detalhe, você está usando o comando lá de análise, por algum motivo você quer interromper essa análise, quer interromper a desfragmentação, para continuar depois. Você pode simplesmente pressionar CTRL C e ele encerra a execução do comando. Ok? Vamos então agora sair aqui da nossa apresentação. Vamos lá para o nosso servidor, para eu mostrar para vocês o utilitário gráfico de desfragmentação. Ok? Vamos lá para o servidor. Então, estamos aqui no nosso servidor. Tem dois caminhos para eu acessar o utilitário de desfragmentação. Eu posso vir aqui em iniciar, abrir o computador e aí clicar com o botão direito do mouse no volume que eu quero analisar. Vamos supor que eu queira analisar esse volume R aqui. Escolhi ele porque ele é o menor, vai ser bem rapidinho. Clico com o direito no volume e venho em propriedades. Aí ele mostra a informação geral do volume e tem essa guia aqui, ferramentas. Se eu clicar na guia ferramentas, tem esse utilitário de desfragmentação. Com a opção desfragmentar agora. Clico em desfragmentar agora. Ele vai me abrir o utilitário de desfragmentação e ele vai analisar todos os volumes que tem no meu servidor e vai dizer se eu preciso ou não desfragmentar. A análise que ele fez aqui foi rapidinha porque eu tenho poucos dados gravados nesses volumes. Mas se você tiver volumes com bastante 1TB, 2TB, 500GB, 600GB e bastante arquivos gravados, ele pode demorar um tempinho para fazer a análise. Aqui ele disse que o desempenho do sistema de arquivos está... Você não precisa desfragmentar agora. Não está fragmentado. Se mesmo assim você quisesse desfragmentar, poderia clicar nesse botão desfragmentar e eu marcaria aqui quais volumes eu quero desfragmentar. Vou marcar apenas o volume R, que é o menorzinho aqui. Então, ok. E aí ele vai ficar desfragmentando o disco. E olha a mensagem curiosa. Isso pode levar de alguns minutos até horas. Horas porque se for um volume muito grande, né? Aí ele termina de fazer a desfragmentação, faz uma nova análise e nos mostra aqui que nenhum precisa ser desfragmentado. Eu poderia, se quisesse, agendar o desfragmentador para rodar em um determinado data e horário. Pode ser, por exemplo, que você tenha um servidor de arquivos, só a título de exemplo, e que por algum motivo de compatibilidade com alguma aplicação antiga, você tem lá uma pasta compartilhada que ainda usa o sistema FAT ou FAT32 e os usuários gravam muitos arquivos nesse volume e você, seguidamente, tem que desfragmentar ele. Você poderia fazer um agendamento. O agendamento, você marcaria essa opção Executar segundo o agendamento recomendado. Primeiro, você pode selecionar aqui quais volumes farão parte, serão desfragmentados de acordo com esse agendamento. Vou deixar marcado aqui só o volume M e o volume F. Você selecionaria os volumes que você quisesse que fossem desfragmentados de acordo com o agendamento que nós vamos definir. E aqui, você clica nesse botão Modificar Agendamento. Aqui, você pode especificar os períodos do seu agendamento. Frequência, semanal, diária, mensal. Você escolheria. No nosso caso, vamos escolher mensalmente. Todo dia, 28 do mês. E horário que começa. Aí, você pode selecionar o horário para começar a meia-noite, por exemplo. Aí, entra o planejamento. Dependendo do tamanho do volume, ele vai começar a meia-noite. O ideal é que ele não esteja em uso e que esteja liberado, já tenha sido terminada a desfragmentação até amanhã seguinte, quando os usuários vão começar a trabalhar. Então, definiu o agendamento. Ok. Então, todo dia, 28 de cada mês, a meia-noite, ele vai iniciar uma desfragmentação nos volumes M e R que eu selecionei anteriormente. Ok? Simples, não tem muito mistério. Esse utilitário aqui. Fez a desfragmentação, terminou. Ok. Outra maneira de chegar no utilitário seria aqui, pessoal. Através do iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, tem aqui o desfragmentador de disco. É exatamente o mesmo utilitário que nós chegamos através das propriedades de um dos volumes. Não tem nada de diferente. Ele faz uma análise e sugere ou não a desfragmentação. Ok? Não tem muito segredo, né? Mas, repito, para vocês, com os sistemas de arquivo NTFS, esse problema da fragmentação foi drasticamente reduzido. Eu praticamente não lembro a última vez que tive que fazer a desfragmentação em um determinado volume. Vou só mostrar aqui um exemplo prático para vocês do uso do comando defrag. Então, iniciar, prompt comando, vou usar o defrag, defrag no drive M, que é aquele menorzinho, e vou usar a opção menos V para ele exibir o que ele está fazendo. Pressiono Enter e ele começa a exibir na tela aqui o que ele está executando. E é aquilo que eu disse, o cursor fica piscando enquanto ele está executando o comando. Ele pode demorar um tempo para terminar e no final ele daria um relatório do que ele fez. Se eu quero interromper o comando, eu posso pressionar Ctrl C e ele diz que a desfragmentação foi cancelada pelo usuário. Ok? Só para não ficar aguardando aqui muito tempo, mas você tem o comando defrag. E lembrando que para ver as opções dele é defrag barra interrogação. E aí ele mostra todas as opções, aquela tabelinha de opções que eu mostrei para vocês antes. Para sair do prompt de comando, Exit. Ok? Mais uma aulinha rápida, mas de um conceito que, embora, repito, a fragmentação tenha deixado de ser um problema com os sistemas de arquivos NTFS, caso você tenha algum volume que ainda precisa usar FAT ou FAT32, você vai precisar utilizar esse sisteminha, esse programinha para desfragmentar ou o comando defrag. Ok? Por essa aula era isso. E na próxima aula nós vamos ver as ferramentas para correção de erros no disco rígido e os comandos Check Disk e Check NTFS. Ok? Então, até a próxima lição. Muito bem. Agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente, nas quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e o Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender, entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui de minha autoria que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobra em outras em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então, verifiquem por gentileza nesse endereço aqui. Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de uma hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui que também é um curso completo. É livro físico, normal, enviado via Correios e ele é um tijolaço, um livro, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovici. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam um livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP, IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço o meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E, segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc, usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. e me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, está nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Está legal? Muito bom! Bem, valeu! Obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos!